Boa tarde, juventude. Bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campos Natal Central. Esse aqui é o curso técnico de segurança do trabalho, o curso mais legal que tem aqui no IEF. E nós somos aqui da disciplina de prevenção e combate a sinistro. É um nome sinistro essa disciplina, mas a gente aborda aqui a prevenção ao incêndio, prevenção e combate a incêndio. Meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai estar tratando, a quinta semana, encerrando aqui o primeiro conteúdo do que seria o primeiro bimestre, se a gente estivesse regularmente dando as aulas não de maneira modular. Seriam aí dois meses, né, para a gente ministrar esse conteúdo que a gente fez em um mês, justamente por conta da pandemia, a gente fez esse sistema modular para o aluno poder ter menos disciplinas, né, menos tarefas, menos disciplinas para estar fazendo atividades, né. Espera e já está programado, né, agora para o início do próximo semestre a gente já ter as disciplinas de forma simultânea aí de cada semestre, né. Então, se preparem aí para vocês terem aí seis disciplinas, cinco disciplinas por semestre, né. Vocês, no caso, estão se formando, né. Nessa próxima turma aí já vai, e se tudo der certo, se não der nenhum cataclisma aí no carnaval, a gente volta presencial, né. E conseguir manter esse ritmo aí de queda dos casos e das mortes de covid. Ok, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, abrir aqui o nosso slide. Então, vamos começar hoje falando do sistema preventivo contra descargas elétricas atmosféricas, SPDCA, SPDCA, SPDA, desculpem, famoso para-raio. Deixa eu abrir aqui para ver vocês e também eu... o PowerPoint, né. Abriu aí o slide para vocês, descargas elétricas atmosféricas. E me diz aí no chat, no chat, estão vendo o PowerPoint? Ok. Então, gente, é... Por que que esse tema é tratado aqui na disciplina de incêndio, né? Porque o raio, né, ou a descarga elétrica atmosférica, ela pode iniciar o princípio de incêndio. Outra coisa também é que ela pode danificar a minha edificação e gerar um pânico, né. Então, sempre os códigos de incêndio, eles acabam abordando a prevenção de incêndio e também a prevenção do pânico, né. Que pode ser originada não só por um incêndio, né. Tá? Então, isso nos interessa aqui, as descargas elétricas atmosféricas. Então, a gente vai ver as exigências e também o que compõe o projeto, né. E como é essa regulamentação, tá. Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte, tá. Vamos avançar. Ó, aqui a gente vê uma figura, né, de alguns raios caindo nos prédios, né. Três raios, na verdade. Esse mais quatro, tem um mais ao fundo aqui. Esse aqui mais à esquerda, ó. Pintinim, caindo no prédio. Outro mais concentrado aqui no prédio mais próximo. Outro aqui no prédio mais distante. E outro aqui no prédio mais próximo. É possível o raio cair no prédio e não ter nenhum dano? É possível. Se eu tiver um bom sistema, se eu tiver um sistema bem projetado, é possível, tá. É possível o raio cair duas vezes no mesmo lugar? É possível, sim, tá. Então, é lenda essa história de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pode acontecer. Basta esse lugar ser favorável à concentração de cargas emetrostáticas aí. E uma das coisas é a teoria das pontas, né. Então, onde eu tiver geometrias pontiagudas, tem mais facilidade de concentrar cargas magnéticas e eletrostáticas. Então, aqui, ó, o raio caiu por trás desse edifício, né. Na verdade, dá para ver a continuação do raio aqui atrás, né. O raio não caiu exatamente nesse edifício, né. Caiu no de trás. E aqui em cima eu tenho várias pontas, né, várias antenas aqui de transmissão, de dados, né. E também o sistema de para-raio tá aqui, ó. Então, por que que não caiu aqui? Bom, o outro prédio ali podia ter uma condição mais favorável. Tem aqui as estatísticas aqui do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE tem sido muito combatido aí com informações, com desinformações, né. Porque o INPE é o órgão do governo federal, né, que monitora o nosso espaço aéreo, né. Então, ele monitora, por exemplo, pontos de calor. Então, dá para monitorar aí as queimadas. Ele monitora também a incidência de raios. E controla, né, com imagens de satélite aí várias variáveis aí. Pode fornecer dados para aí esses dados serem usados, claro, em pesquisas, em produtos, em decisões de políticas públicas. Então, aqui tem algumas informações aí dos dados que o INPE coleta, né, continuamente, né. A gente tem no Brasil 77,8 milhões de raio por ano. Se vocês forem pensar que a gente tem 200 milhões de habitantes, né. Tá aí um raio, quase um raio para dois habitantes. Para cada dois habitantes cai um raio por ano aí, né. E o Brasil é um dos países do mundo que mais tem descargas elétricas atmosféricas, né. Porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, né, tem uma dimensão continental. E também ele está na região dos trópicos, que é onde a gente tem esse favorecimento aí da formação de raios. Porque a gente tem essa dinâmica na atmosfera que favorece a formação de eletricidade estática. Eu vou mostrar já para vocês aqui como funciona isso aí na nuvem, né, com partículas de gelo. Então, a gente tem aproximadamente 300 mortes por ano associadas à queda de raios aqui no Brasil. Isso é bastante coisa, né. O Jacques Cousteau, aquele pesquisador, faleceu já o Jacques Cousteau, né. Mas é aquele pesquisador dos oceanos, né. E ele dizia que é mais fácil você morrer pulverizado por um raio do que devorado por um tubarão. Porque é claro que existem mortes também de ataques de tubarão. Mas os raios são mais frequentes e mais fatais, né, mais fulminantes mesmo que o tubarão. Então, estou dizendo que o tubarão seja muito melhor do que um raio, não, né. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter aí uma prevenção. Então, isso é bastante gente relacionada a essas mortes aí que são atingidas diretamente por um raio. São mortes de maneira indireta também, mas principalmente atingidas, né, pela descarga. Essa descarga também, ela pode se dar na própria rede elétrica ou na rede de telefonia e atingir o cidadão na sua casa, tá. Então, na antena de TV também, atingir o cidadão na sua casa. Então, é claro que a telefonia com fio já está bem menos difundida, né, do que era. Todo mundo tinha um telefone fixo em casa com fio, né. A gente até recomendava jamais atender ligação durante tempestades magnéticas aí, porque você podia receber um pulso elétrico pelo fio do telefone. Mas agora já está menos isso, né, da telefonia com fio. Mas temos outros cabeamentos, né, que podem nos trazer. Então, o que gera essas nuvens que, principalmente, né, as que geram o raio aí, a descarga elétrica atmosférica, ela é a nuvem cumulonimbus. Parece aí o nome do Harry Potter, né, daquele personagem aí da magia, né. Cumulonimbus. Uma espécie de nuvem aí que tem partículas de gelo, né. E esse número um aí seria o raio se projetando da nuvem para a terra, tá, caindo aí nessa árvore, pode ver. É possível também o contrário, ó. Isso aqui não é o Rimen ali invocando os poderes de Graysk ou não, né. Isso ali é o raio saindo do solo para a nuvem. Não é assim um cara azarado, que todos os raios caíram na cabeça dele, não. Então, veio do solo para a nuvem, provavelmente, por uma superfície pontiaguda, uma torre, uma árvore, o fume de um morro, tá. Aqui na imagem não dá para ver exatamente o que é lá, né, aquele ponto. Mas é de terra para o céu. E também pode ser entre as nuvens, tá. Entre duas nuvens ou no interior da própria nuvem, porque as cargas, elas se distribuem, né, elas vão se polarizar e vão se distribuindo e à medida que elas vão se acumulando, elas vão aumentando a diferença de potencial, tá. E quando eu tenho a diferença de potencial suficiente para vencer a rigidez dielétrica do ar, eu tenho a abertura do ar, um ar voltaico aí, que a gente chama comumente aí de raio, né. E a gente vê primeiro o raio, depois escuta o trovão, né. Tem gente que tem medo de trovão, mas quando você escuta o trovão, você já foi pulverizado pelo raio, né. Mas ele pode ser o trovão que pode anunciar um outro raio, que vai gerar um outro trovão, então você já pode usar isso para se abrigar, também serve para prevenção, né. Mas a velocidade da luz, ela é muito maior, né, 300 mil quilômetros por segundo, é muito maior do que a velocidade do som, se eu não me engano, é 1.400 metros por segundo, se eu não me engano. Então, eu posso ter esse deslocamento entre nuvens, dentro da própria nuvem, né, à medida que eu tenho essa diferença de potencial. E se essa diferença de potencial for maior entre a nuvem e a terra, eu vou ter o deslocamento em terra. É possível também eu ter raios, eu ter raios em tempestades de poeira ou erupções vulcânicas, nesse caso aqui, um vulcão lá na Islândia, 2010, a gente tem formação de raios aí. Vocês já devem ter visto também nesses filmes aí sobre os tornados, né, os caçadores de furacões e tal, né, o cara caçando os tornados lá, os caras que constroem até uns veículos assim, meio futuristas lá, né, apocalípticos, para perseguir, tentar pesquisar os tornados, para poder prever, né, a formação de tornados. Então, lá você vê no tornado a formação também de nuvens, porque eu tenho poeira, né, partículas de poeira. Aí, por exemplo, é uma tempestade de poeira, de areia, né, tem também a formação de raios. Da onde vem isso, então? É a fricção entre essas partículas, e eu consigo eletrizá-las, né, formar aqui uma eletricidade estática. E vocês já fizeram esse experimento aqui de passar a caneta no cabelo, e depois você consegue pegar um pedacinho de papel ali com a caneta, né, então essa fricção com materiais que têm uma determinada propriedade aí, propriedade elétrica, né, e formar aí a eletricidade estática. E é claro que como essas partículas estão em suspensão, elas têm mobilidade, né, nesse caso aí da nuvem, né, tanto a nuvem de poeira, quanto a nuvem de água, que acaba formando gelo por conta da temperatura, né, eu tenho essa mobilidade, então essas cargas também se movimentam e elas vão se polarizar. Tem um filminho que eu mandei pelo WhatsApp para vocês, da formação Planeta Selvagem, né, Planeta Feroz, acho que é o nome, é uma narração bem engraçada, assim, né, sensacionalista. Então eu tenho essa distribuição das cargas. Mas se lembre, né, que quanto mais alta é a... quanto maior a altitude, mais alta é a nossa cota, menor vai ser a temperatura, tá? Então a nossa atmosfera, ela provoca um determinado chamado efeito estufa, né, o calor, o raio infravermelho aí do Sol, ele vai passar pela atmosfera e depois ele reflete na nossa superfície, mas ele muda o comprimento de onda, depois ele vai bater na atmosfera e reflete novamente para baixo. Então isso facilita que eu tenha uma temperatura aqui próximo da terra maior, né? Mas mesmo assim, na altura das nuvens ali, a gente já tem cinco graus negativos, é o suficiente para que a gente consiga cristalizar o vapor d'água, que está em suspensão. E às vezes se cristaliza tanto isso que a gente forma pedras mesmo, do tamanho de uma bola de golfe aí, de uma bola de ping-pong, e a gente tem lá a famosa chuva de granizo, né, muito comum lá no sul do país, destrói plantações, quebra os telhados, amassa os carros, né, o veículo, parece que tem várias marteladas, assim, mas essa aí não vai causar eletricidade estática, né, são as partículas pequenas, né, dos cristais de gelo mesmo, subindo e descendo, atritando uns contra os outros, a gente tem essas correntes de convecção também, o ar mais quente sobe, o ar mais frio vai estar descendo, e esse atrito entre as partículas acaba gerando eletricidade estática que provoca também o movimento das cargas, né, das partículas, agora não só por convecção, né, mas também por carga elétrica mesmo, então as partículas vão se repelir e vão se distanciar, então essa distância acaba dando uma famosa DDP, uma diferença de potencial, e quando essa diferença é grande o suficiente para romper a rigidez dielétrica do ar, que o ar normalmente é um isolante elétrico, mas com uma tensão bem elevada, a gente chega a ter mais de um milhão de volts aí, diferença de potencial, eu consigo abrir o arco voltaico, né, o camarada que conseguiu abrir artificialmente o arco voltaico, né, a primeira vez, ele achou que tinha inventado uma solução para a iluminação, porque o arco voltaico gera muita luz, né, então a primeira ideia dele de projeto seria fazer uma torre em cada cidade que pudesse abrir esse arco voltaico com eletricidade, claro, e aquilo seria o sol na terra, né, então você não teria mais noite, até falou assim, é o fim da noite, né, está decretado o fim da noite, o problema é que isso consome muita energia, né, e eu tenho que ter também ali um sistema de resfriamento para não derreter a própria torre, mas de qualquer forma isso foi usado, e é usado ainda hoje, para soldagem, né, um processo aí de união, né, de várias partes aí, de uma, duas ou mais partes aí, principalmente aí por fusão, temos outras técnicas de soldagem também, mas o arco voltaico me permite aí a fusão, né, a famosa solda elétrica. O INPE dá uns conselhos, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial aí, nos dá alguns conselhos para essas situações aí, de tempestades magnéticas, né, por exemplo, não praticar, né, evitar a prática de atividades agropecuárias ao ar livre, porque se eu tenho o ar livre, e eu estou num plano, o local onde eu estou fazendo a atividade vai ser o ponto mais elevado, então eu sou o alvo do raio, né, normalmente essas atividades agropecuárias aí são feitas em locais mais planos, descampados, né, é claro que existe também agropecuária em declives e aclives também, por exemplo, aí o plantio da banana, né, que se favorece muito aí em aclives, por conta da incidência do sol em todas as bananeiras, é possível também se plantar café, é uma boa prática também, então se faz curvas de nível e tal, mas aqui essa questão mesmo do descampado, né, ficar ao lado de veículo, né, ou andar de bicicleta de moto durante tempestades magnéticas aí não é legal, porque você vai ser o ponto elevado de concentração de cargas, né, permanecer também em campo aberto aqui, como gramados esportivos, já aconteceu acidentes, assim, de cair o raio no jogador de futebol, né, a partir de futebol, também embaixo de árvores, que são pontos de acúmulo de cargas, ou perto de cercas, porque o raio pode cair na cerca, né, a quilômetros de distância, e vai conduzir aquela corrente elétrica pela cerca, então eu posso receber essa descarga, tá, mesmo não estando encostado na cerca, tá, acontece aqui, sim, aqui a Cleide está comentando, maior queda de raio, se você acha que tem a ver com desequilíbrios ambientais, mas, assim, na verdade, se vocês olharem as estatísticas, né, do INPE, vocês vão ver que vem com uma certa estabilidade isso, né, é claro que determinadas épocas do ano tem favorecimento aí por conta de condições atmosféricas mesmo, tem o ar mais seco, o ar com mais poeira, correntes mesmo, né, de vento, a formação também de maior eva, aí essa parte mais seca relacionada à poeira, né, mas eu também ter correntes de ascendentes de água mesmo, né, questão lá dos rios flutuantes e tal, então, nesses locais, em algum ponto, eu posso ter esse favorecimento das pequenas partículas de água aí, no caso aí do gelo, né, e também de poeira, está aumentando aí a tensão a essa diferença de potencial até mais raios, tá, mas já existe, assim, desconfiança sobre essa questão das mudanças climáticas, né, que acabam afetando também a temperatura dos oceanos, e aí afetam também essa velocidade de deslocamento aí dos ventos, né, e por consequência aí o deslocamento de umidade, né, então está se pesquisando, mas ainda precisamos de mais dados, assim, tá, para poder realmente confirmar isso, tá, tocar também objetos condutores, né, a gente deve evitar, e o telefone fixo, né, celulares quando está conectado ao carregador, né, também objetos metálicos grandes, aí torres, estruturas metálicas, sim, eu cortei aqui só o raciocínio ali sobre eu estar perto de um condutor elétrico, o que que acontece, é você, é, um fio de alta, um cabo de alta tensão, você vê no alto do poste aí, né, aquele cara, aqueles três cabos mais, de âmbito maior, ele não tem isolamento elétrico, tá, por quê? porque ele está em uma distância de segurança, ninguém vai se aproximar dele ali, né, então a gente não gasta dinheiro para fazer um isolamento elétrico ali, aí se pousar um passarinho naquele fio ali, vai morrer eletrocutado? Não, porque com a hora que o passarinho pousa no fio, ele não tem uma diferença de potencial, agora se for um macaco, por exemplo, que põe a mão num fio e a mão no outro fio, um macaco, um amigo meu que fugiu e subiu no poste, morreu assim, né, botou uma mão num fio e a outra mão no outro fio, aí tem a diferença de potencial, né, então, mas o que acontece é que quando eu tenho uma elevada tensão, normalmente aí, as altas tensões aí é um pouco mais de 100 mil volts, 90 mil volts, 130 mil volts, peças de distribuição, né, aqui na cidade, né, para transmissão a gente tem tensões maiores, né, mas eu consigo nessas altas tensões aí, se eu me aproximar ali a 10 centímetros de distância, eu consigo abrir o arco voltaico, porque aquela distância de ar não é o suficiente para isolar essa diferença de potencial, tá, então tem que ter um cuidado, principalmente quando eu estou com o pé na terra, né, eu estou aterrado, então eu tenho um potencial, o cabo ali tem outro, a cerca, a cerca, por exemplo, né, a cerca que levou um raio aí, né, que tem aí um milhão de volts, então eu posso estar próximo da cerca e abrir um raio, pular, literalmente pular um raio, né, uma descarga elétrica da cerca para você, tá, então a gente tem que manter essas distâncias, e a gente deve evitar também se acolher em um abrigo aberto, né, como um deck, uma sacada, uma varanda, né, também não é seguro, eu posso receber o raio de maneira lateral, se ele for fechado, cria-se um fenômeno chamado gaiola de Faraday, que eu vou estudar ainda agora nessa aula, né, e aí eu tenho uma proteção. Um cuidado que a gente tem que ter é a tensão de passo, tá, é a diferença de tensão entre dois pontos no solo, e a gente mede no passo humano, né, então você andando normalmente, você tem uma diferença de passo aí de 40 centímetros aproximadamente, tá, se você estiver andando, né, se lembre que a diferença entre correr e andar é que quando você anda, você sempre está com pelo menos um dos dois pés no chão, é o caso lá da marcha atlética, né, então para ser considerado marcha atlética, aquela corrida que se você está andando, né, uma andada correndo assim, né, você tem que estar sempre com o pé no chão, né, então se você se distrair ali, perder a técnica e der um pulinho, caracteriza como corrida, né, então você pode ser desclassificado. Então, nesse caso aí de caminhada, eu posso ter um passo mais largo, à medida que eu estou caminhando mais rapidamente, né, mas em média aí 40 centímetros, 35, 38 centímetros aí, a tensão de passo. Então, veja, essa tensão do raio em si, ela varia muito, tá, mas é possível você ter um milhão de volts, um megavolt, raio. Então, nesse ponto aí, se caiu na sua cabeça, amigo, aí eu não preciso de tensão de passo, porque a diferença de potencial vai ser entre a minha cabeça e a Terra, né, mas se caiu longe de você, quanto mais longe você estiver do raio, menor é a tensão, né, e assim, para existir a corrente, no meu corpo, precisa existir uma diferença de tensão. E o problema é quando eu estou com os pés distantes um do outro, eu tenho, né, porque o raio, ele vai, a tensão vai diminuindo em linhas concêntricas, né, então eu tenho ali uma linha de um milhão de volts, no ponto de um milhão de volts, depois uma linha 900 mil volts, depois 800 mil volts, então nesse passinho aí que a pessoa está dando, já tem uma diferença de 100 mil volts, e isso é o suficiente para ter uma descarga, uma corrente elétrica, elétrica, não é nem o raio que você vai ver, mas vai ter uma passagem de corrente elétrica entrando por um pé e saindo pelo outro pé, tá, isso pode lhe causar tetanização, aí queimar mesmo, carbonizar os seus músculos, e se você der o azar dessa corrente passar no seu coração, você vai ter a fibrilação ventricular, você pode morrer de parada, né, de fibrilação, mesmo sem ter nenhuma queimadura, que é o que a gente estuda lá, quando estuda a NR10, né, a segurança e a eletricidade, aquela coisa dos 15 miliamperes, né, passando no meu coração, porque vai desorganizar o sistema de controle da pulsação, né, sístole, diástole, sístole, diástole, nosso coração é mais ou menos o tamanho da nossa mão fechada, né, ou enfechada, e ele tem um comando elétrico, né, então aí dois problemas, né, mas nesse caso das altas tensões aqui, o maior problema é sempre a tetanização, né, você queimar, carbonizar mesmo o seu músculo. E no caso da vaca, tem dois problemas, uma é a vaca estar encostada na cerca, ou próxima da cerca, que é muito comum, não confunda aqui com a cerca elétrica, tá, existe uma cerca elétrica que a gente pode usar para animais, e também a gente pode usar até para segurança física da nossa residência, do nosso condomínio, né, mas essa cerca elétrica, ela trabalha com pulsos, né, pulso de baixa corrente e alta tensão, então ela vai causar uma repulsão, não é o suficiente para lhe dar queimadura, nem lhe dar a fibrilação ventricular aí no seu coração, não. Então a gente usa, por exemplo, para separar o gado, né, para fazer o famoso voazã, aquele pastoreio rotacionado, não sei se alguém de vocês assistiu aí o Globo Rural, esse fim de semana, que mostrou lá uma criação de queijo, onde a pessoa, a fazenda lá tem um centro, né, a fazenda é tipo uma pizza, assim, no centro da pizza, você tinha a água, né, e aí o animal consegue ir ali no centro para beber água, e nas fatias da pizza, separadas, claro, aí por fio elétrico, por cerca elétrica, você ia cada dia mudando o gado, de uma fatia para outra, da pizza aí, para dar tempo do capim se regenerar, de maneira que quando o gado dá a volta completa, né, ele, o capim já cresceu, né, quando ele reforma, então essa é a cerca elétrica. A diferença é diferente aqui de uma cerca onde caiu um raio com um milhão de volts, né, então essa cerca, se ela for bem construída, a gente tem que botar pontos de aterramento, a distâncias regulares, assim, da cerca, você ligar todos os, os fios de arame farpado ali, com o solo, né, dar um aterramento, para caso eu tenha uma descarga elétrica atmosférica, eu jogar essa tensão toda para a terra, mas isso não é muito comum, por economia de material e tal, se faz um moirão de madeira, ou de concreto, né, e ele tem um isolamento elétrico, né, então, se o raio cair ali, se propaga distante, então a vaca estando encostada na cerca, ou próxima da cerca, dependendo da tensão, pode receber uma fagulha ali, e morrer, né, também faz umas duas semanas, eu gosto muito de assistir aí o programa do Globo Rural, né, e também teve um caso assim, eles botam as notícias, né, rurais, 20 vacas lá morreram com raio e tal, encostada numa cerca, lá embaixo de uma árvore e tal, e o outro problema é a tensão de passo, porque o quadrúpede, ele tem as patas dianteiras mais distantes, do que simplesmente uma pata em relação a outra, né, uma perna em relação a outra, como é o ser humano, né, como ele está com as quatro patas no chão, e essa distância das patas traseiras para a pata dianteira, mesmo que ele não esteja andando, ela é maior do que a tensão de passo normal, do bípede, né, do ser humano, por exemplo, então é mais comum a vaca sofrer com isso, de ter a passagem de corrente elétrica, e aí, olha só, entra na pata de trás, sai na pata da frente, passa pelo coração, né, e aí eu tenho o caso também, além da tetanização aí, da carbonização, da parada cardíaca, né, e aí mata o animal, tá, então o que se tem que ter cuidado aí, nessas regiões que tem incidência de raio, é o manejo mesmo, né, de você recolher o gado, né, para abrigos, esses abrigos terem aí também a proteção contra a descarga elétrica atmosférica. A gente tem que se quebrar um pouco, gente, esse nosso paradigma aqui da questão industrial, tá, se lembre que o TEC de segurança do trabalho chegou no Brasil com a indústria, tá, e é por isso que a gente ainda tem muito paradigma, essa coisa de fazer assim, porque sempre foi assim, e chão de fábrica, né, tô na área, tô lá lidar com o operário, mas a gente tem que quebrar isso, porque o nosso trabalho não é só no ambiente industrial, o Brasil tem uma atividade econômica muito forte aí no ambiente agrícola, na indústria da mineração, na construção civil, nos serviços também aí, de saúde, comércio, prestação de serviços de manutenção, então todos esses são campos de trabalho aí para a gente, né, o TEC de segurança do trabalho também nas pequenas empresas, através aí de assessoria, de consultoria também, que a gente pode estar atuando, né, tá, então não imagine aí que você é somente um técnico industrial, né, acabou que o símbolo da nossa profissão acabou sendo o capacete, né, aquele capacete da construção civil, mas, porque, e a gente também usa esse capacete na indústria, claro, mas se usa esse capacete também até na indústria da pesca, se vocês imaginarem aí, tá, então não é, ou aí no, movimentação de carga, né, em almoxapados aí e tal, então onde tem trabalho tem risco, né, e aí vai pedir, né, vai profissional de segurança do trabalho, eu faço, falo isso aí nos outros cursos, os meninos se envolvam, né, lá na eletrotécnica, né, que a gente dá disciplina de segurança de trabalho também, e realmente é uma profissão bem versátil, né, porque você pode atuar em vários ramos da atividade econômica, e também dentro da própria empresa em vários ambientes, né, é o profissional que tem livre trânsito, né, por dentro da empresa toda, né, então é uma área legal aí, principalmente a juventude se empolga mais, né, de poder ter essa liberdade de ação, de ter essa abrangência, de conhecer o todo, né, não ficar só restrito ao seu quadradinho, né, às vezes só seu piroco, sua mesa, né, sua escrivaninha, então a gente tem que ter essa noção de tudo, né, de tudo, né, você não é um especialista em generalidades, né, mas assim, você ter conhecimento dos sistemas de trabalho, para daí poder avaliar risco e poder projetar melhorias, né, tá, então nesse caso aí, eu estou mostrando essa vaca, se iludam aí, não pensem que é uma coisa que não é do nosso contexto, não, porque pode ser, tá, você pode ser o técnico de segurança de uma empresa agrícola, hein, A norma, tá, da IT11, que é a instituição técnica aí do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte, ela fala em para-raio em dois momentos aqui, tá, vai falar lá no item 11.6, dizendo que as edificações e áreas de risco, não é só edificação, eu posso ter, por exemplo, um local onde não tem edificações, mas é uma área de risco, por exemplo, é um pátio de armazenamento de inflamáveis, tá, é, pátio de manobra, então essas áreas têm que ser protegidas, né, e essa proteção não está descrita exatamente na IT, tá, ela está descrita, ela está descrita com no, na norma da ABNT, por isso que ela fala ali, prescrições das normas brasileiras oficiais, né, e também as normas das concessionárias de serviços, serviços de telefonia e serviços de, de eletricidade, principalmente, né, então aqui o César está perguntando em um espaço como a praia, como fazer, a praia só é um espaço de risco, não é uma área de risco, quando tem a tempestade, tá, então a recomendação aqui é conduta, então você abandonar aquele local, você não querer surfar na tempestade magnética, jogar futebol na praia na tempestade magnética, né, é seguro isso, né, você pode ser o ponto de acúmulo de cargas ali, né, você pode virar o para-raio, né, tá, então a melhor conduta aqui é realmente eu abandonar aquela área, tá, mas existem áreas que eu vou ter instalações que eu não posso abandonar, eu tenho equipamento, tenho lá um tanque de combustível, né, tem um silo, por exemplo, então eu vou ter que ter o sistema de para-raios ali, um sistema de proteção, e esse sistema é projetado pelo engenheiro eletricista, o que que é um silo? A gente tava comentando agora aqui, eu tava comentando agora sobre a indústria agrícola, né, o Brasil, o Brasil tem uma forte tradição, né, história agrícola, né, a gente começou aqui primeiro com a indústria do extrativismo, não se chamava indústria ainda, né, mas a gente extraindo o pau-brasil, principalmente, né, se chamava o Brasil de Brasil, na verdade, os brasileiros existiam antes do Brasil, tá, os brasileiros eram os negociantes, os trabalhadores que lidavam aí com a extração e o transporte do pau-brasil para a Europa, se chamavam eles de brasileiros, né, trabalhadores de pau-brasil, e e depois, né, como de imediato não se achou ouro, o Brasil passou aqueles primeiros 30 anos lá, abandonado e tal, né, depois começou a ter as invasões aí francesas, inglesas aí, o o rei lá de Portugal mandou o Martim, né, o Martim Afonso de Souza, né, que era amigo do rei, de infância, amigo da adolescência do rei, né, só que tinha outro amigo que não gostava dele, então convenceu o rei a mandar o Martim Afonso de Souza aqui para o Brasil para fazer o projeto das capitanias hereditárias, então navegar o Brasil e tal. A América Espanhola já houve mais extrativismo aí de ouro, de prata, né, Brasil no início, não, então para garantir a posse fez isso aí as capitanias hereditárias, né, e outros projetos. E aí, claro, veio o ciclo aí da cana, do algodão, do café também, prosperou lá, né, a capitania de São Vicente, ele teve mais tarde, né, teve uma influência grande até a década de 30, agora do século XX, né, influência grande aí do café e a pecuária, né, a criação de boia e aquela famosa guerra farroupilha lá, né, do Rio Grande do Sul, pegou o governo Santa Catarina também, queria lá se separar do Brasil por conta, é motivado ali também pela indústria da carne mesmo, né, a carne seca, o charco, e então o Brasil tem uma grande tradição agrícola e até hoje, né, a gente tem exportação forte aí de algodão, de soja, de boi, tem mais boi no Brasil do que gente, tá, tem uns 250 milhões de bois no Brasil, tem mais de um boi para cada habitante aqui no Brasil, é, a questão do suíno também, das aves aí, então tem um mercado grande aí de trabalho ainda, muito forte, o Brasil não é predominantemente industrial, a gente urbanizou principalmente aí o litoral, né, e concentrou a população no litoral, naturalmente, por conta aí do comércio, dos portos também, é, mas a gente ainda tem uma atividade econômica grande e agrícola, né, e uma das coisas, né, que eu tenho até essa crítica, né, é de a gente agregar valor ao produto, né, então a gente exporta lá a soja em natura, exporta o petróleo em natura, em vez de exportar o produto com maior valor agregado, né, no caso do petróleo aí, a gasolina, por exemplo, no caso da soja, o óleo de soja, a ração, ali, o bagaço da soja, ou a própria energia que eu posso produzir com a soja, como a gente faz com a cana, né, a gente acaba moendo, processando ela e gerando energia, gerando também aí o açúcar, né, mas isso requer uma infraestrutura para a gente sair dessa atividade primária aí, requer uma infraestrutura, né, uma industrialização também do campo, e é o caso do silo, né, o silo é um armazenador, normalmente metálico, onde eu vou ter controle de atmosfera e de atmosfera, principalmente ali, umidade, né, ali, também controle de vetores, ali, insetos, né, então, a gente tem um risco aí nos silos de acidente por sufocamento, por soterramento ali, soterramento não, que não é terra, né, mas por abafamento mesmo, né, da pessoa afundar ali no grão, os silos podem ter atmosfera explosiva também, então, eles têm que ser aterrados, tá, para tirar essa carga estática da poeira do milho, da poeira da soja, e também se cair um raio ali, né, não danificar, porque ele também é uma estrutura metálica, então, tem que ter o para-raio, o silo, para tirar essa carga estática, e evitar a explosão e a queda de raio, né, então, todo silo vai ter que ter um para-raio. O sistema de proteção, às vezes, não é só um para-raio, um raste de para-raio. E os tipos de proteção são dois, a gaiola de Faraday e o sistema Franklin, tá, então, quem são esses dois caras, né, quando vocês veem uma unidade de medição aí, com letra maiúscula, ela foi em homenagem ao pesquisador, tá, então, por exemplo, ali, Sivert, né, foi em homenagem ao Sivert, lá da radiação, né, o Faraday aqui, um pesquisador lá, ele é mais antigo do que o Franklin, da eletrostática, né, colocou essa unidade micro Faraday, por exemplo, para, se eu não me engano, é uma unidade para capacitância, tá, e o Franklin também, o Benjamin Franklin, o Franklin é aquele que fazia a pipa com fio metálico, botava a chave pendurada na pipa, tem essa história, né, para capturar agulhas aí de eletricidade estática na atmosfera, não façam isso, né, você pode se matar, né, mas o Franklin chegou a fazer isso e outras coisas também, né, normalmente a gente faz um sistema associado, tá, a gaiola de Faraday com as pontas do Franklin aí, para a raiva. Aí a história aqui, mais antiga, o próprio Franklin, eu acho que eu errei aqui, falei que o Faraday era mais antigo, né, em 1755, o Benjamin Franklin já fazia ensaio com a esfera de cortiça eletrizada, né, eletrizada com, por aprito ali, com fio de seda numa lata, né, e depois mais recentemente o Faraday, eu inverti aqui no slide anterior aqui, também já com um eletroscópico, um instrumento de edição, um instrumento de mensuração, conseguia medir numa sala eletrizada, né, revestida por metal, e daí vem a tal da gaiola de Faraday, depois se descobriu que eu não preciso ter a parede toda de metal condutor, mas se eu tiver uma malha, eu consigo criar ali uma gaiola que me jogue ali a corrente elétrica para a periferia. Estou tocando um telemarketing aqui, vou deixar tocar. Tá, então a gaiola me permite isso que eu concentre as cargas positivas em um extremo e outra em outra, e no interior eu tenho um campo neutro, né, isento, né, campo magnético, eletromagnético externo, né. Isso é um cuidado que a gente tem que ter aí na radiocomunicação, por exemplo, que você entra numa estrutura metálica, tem aí uma estrutura de concreto que tem a metal aí, você perde o sinal, né, de Wi-Fi, o próprio sinal de transmissão do rádio, a gaiola de Faraday. E aqui a gente tem duas coisas, a gente tem o homenzinho ali, de chapéu ali, dentro de uma gaiola de Faraday, veja que o raio não atravessa a malha da gaiola, né, ele cai na gaiola e vai para o terra, e eu tenho ali à esquerda a torre do Nikola Tesla, né, famoso também aí na área elétrica, né, o Tesla é contemporâneo aí do Edson, né, do Thomas Edson, né. A Mariana está perguntando aqui também, né, no chat, se numa tempestade o carro funciona como a gaiola de Faraday. Funciona, tá. Se você tiver também num carro e caiu um fio de alta tensão, por exemplo, você bateu o seu carro num poste, e o fio de alta tensão caiu em cima do seu carro, você não vai morrer, a não ser que você tente sair do carro, tá. O que ocorre é que quando você energiza o seu carro ali com 100 mil volts, a tendência é a corrente ir para a terra, né, então como eu tenho a roda de borracha e ela é isolada do solo, se a tensão for baixa, eu não vou ter corrente, mas uma tensão mais alta eu começo a derreter a borracha do pneu, e ali eu tenho metal também, tenho ferro também, aço, né, e aí vai estourando os pneus até que o carro encosta no chão, mas isso não vai me matar também, porque a corrente vai sair periférica, tá, pelo entorno do carro. E se eu tocar na chapa do carro ali e já morri? Não, não morri não, porque a corrente não vai passar por mim, ela vai passar sempre pela periferia, tá, é o caso aí dessa gaiola de Faraday. E a bobina de Tesla lá, o que que ela é? Uma bobina que eu consigo gerar uma alta tensão, uma baixa corrente, né, o Tesla, ele imaginava, o Tesla é o precursor do Wi-Fi, né, da transmissão sem fio, né, mas ele pensava em transmitir a própria energia sem fio, e você não ter que trazer um fio até a sua casa, você ligava uma torre de recepção na sua casa, e teria uma grande torre, Tesla, lá em cada cidade, e vinha pelo ar, o campo eletromagnético, aqui eu convertia esse campo em corrente elétrica, né, e dentro da minha casa também, de um ponto ao outro, eu poderia lançar através de um campo magnético, né, então, lá na época, se achou isso aí uma loucura, um negócio, se tem até um vilão aí do Homem-Aranha aí, que é o doutor Tesla, né, e se também tinha esse preconceito aí do Tesla ser também lá do leste europeu e tal, né, então achava que ele era comunista, que ele queria destruir o mundo, né, ele foi até funcionário aí do Edison, nas indústrias de invenções aí do Edison, né, invenções e fabricação aí de produtos elétricos, e foi o Tesla que inventou aí, por exemplo, o motor de corrente alternada, a lâmpada fluorescente, né, e também a transmissão, não inventou, mas ele desenvolveu a tecnologia, né, para a transmissão de energia, e a energia não fluiria assim, com raios até a sua casa, não, né, iria um campo magnético, só que quando essa diferença de potencial é muito grande, acaba abrindo arco, né, então ele não queria assim, que caísse um raio na sua casa, para você poder acender a sua lâmpada, não, não é isso, mas iria um campo magnético, e depois você converteria em eletricidade. Imagine você estar andando por uma sala, e poder carregar o seu celular, sem plugar ele na parede, é possível isso com carregador sem fio ali, mas eu tenho que ter uma proximidade grande, mas se o campo fosse maior, eu poderia carregar o meu celular, simplesmente passando por esse campo, e poderia usar isso, né, então essa da esquerda aí é a torre Tesla, e tem um grupo aí, uma banda de rock aí, chamada Ark Attack, que usa isso, esses arcos quando abrem, eles fazem um som também, dá um som metálico assim, e aí junta com a guitarra e tal, né, mas o carinha ali tem uma roupinha, né, uma roupinha que é a malha, né, é a gaiola de Faraday, né, então tem a torre Tesla lá, nesse caso aqui do slide anterior, duas torres Tesla ali, e eu tenho o camarada ali aterrado com uma malha, uma roupa com uma malha condutiva, claro, para a corrente não passar pelo coraçãozinho dele, né, senão já encontra Jesus, né, e aí tem essa banda que se apresenta e tal, na frente da plateia tem outra malha, metálica, para evitar que abra um arco lá para a plateia também, que não, porque ela está protegida, né, e o que a gente usa, gente, nos sistemas preventivos, é esse consórcio aqui, entre a gaiola de Faraday, e a ponta do Franklin, né, o pará-raio Franklin, pontos. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá, são 14h45 agora, aqui mais uma pergunta aqui da Mariana, em uma tempestade, sim, aqui o carro funciona com a gaiola de Faraday,